A presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje com representantes das centrais sindicais, dando continuidade a série de discussões com setores da sociedade para dar mais transparência ao sistema político e melhorar os serviços públicos. A reportagem é de Daniela Almeida. As centrais sindicais também foram consultadas a respeito do plebiscito da reforma política, como ocorreu esta semana com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Após reforçar as principais reivindicações da categoria, como redução da jornada de trabalho e o fim do fator previdenciário, os sindicalistas apoiaram a consulta popular. O que nós colocamos na reunião? Primeiro, o apoio que nós vamos fazer em relação ao plebiscito, em relação à proposta de reforma política, que nós achamos importantíssimo. A voz rouca que vem das ruas está dizendo que a população quer participar e para isso tem que ter o plebiscito, tem que ter reforma política, e nós nos colocamos apoiando esse momento. Para o ministro do Trabalho, que também participou da reunião, os sindicalistas sempre foram parte importante no processo de discussões. Nós estamos vivendo um momento especial da nação brasileira. A população está se manifestando, prova de que nós estamos vivendo um regime democrático. E não seria nesse momento que faltasse, por exemplo, a participação também das centrais, que são peças fundamentais na construção da democracia, foram peças, e a presidenta relembrou isso, elas foram peças fundamentais nas conquistas democráticas que o Brasil hoje vive. Mais cedo, aqui no Palácio do Planalto, o ministro da Educação, Aluísio Mercadante, defendeu a importância da participação popular para construir a reforma política, com a realização de um plebiscito. Através do plebiscito, nós vamos abrir um grande debate político sobre as várias propostas de temas como o financiamento de campanha, o sistema de voto e outros. E a presidenta está recolhendo, junto a todos os partidos, as suas propostas de perguntas para o plebiscito. As entidades da sociedade civil que tiverem sugestões também serão ouvidas, para que a gente possa desenhar um bom plebiscito, que estimule a cidadania, que permita um grande debate sobre o sistema político brasileiro, e que modernize as instituições no sentido de acolher essas aspirações que estão expressas nas manifestações intensas que nós tivemos nos últimos dias. Aluísio Mercadante adiantou que uma campanha nacional, explicando os principais pontos do plebiscito, vai ser veiculada em emissoras de rádio e TV, após a aprovação do Tribunal Superior Eleitoral. O que nós estamos trabalhando é o mesmo modelo do plebiscito, parlamentarismo e presidencialismo. Houve campanha, cada um defende a sua tese, tem um tempo de televisão, tem um debate, discussões, e nós vamos ter um debate, eu acho, muito rico sobre o aprimoramento da democracia do país. Segundo o ministro da Educação, Aluísio Mercadante, o governo federal vai consultar o Tribunal Superior Eleitoral para tratar das questões operacionais e logísticas sobre o plebiscito.